Bom dia! Cada dia que vivemos é um novo presente de Deus e a melhor maneira de agradecê-lo é viver sempre com muita alegria. Que a sua semana seja leve, produtiva, alegre e muito abençoada. Que a sua segunda comece confiante e leve amor e fé para o resto da sua semana. O êxito da na vida não se mede pelo que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho. Que os ares deste novo dia sejam para você repletos de alegria. Bom dia!